Você diz que pra tua vida não tem mais jeito Que tudo está perdido, que a porta não se abre mais Que Deus tem te esquecido E que já há muito tempo pede uma resposta Mas Deus não tem te ouvido Deus tá abrindo porta hoje pra você Não importa o que está passando Ele manda te dizer Que a tua bênção hoje está chegando Acredite que a vitória você vai receber Deus tá abrindo porta hoje pra você Não importa o que está passando Ele manda te dizer Que a tua bênção hoje está chegando Acredite que a vitória você vai receber E enquanto você chora dizendo que tudo vai perder Um inimigo se levanta pra lutar contra você Ele luta de todos os lados pra te ver no chão Mas tu és sustentado pela mão Do todo poderoso É só clamar por ele Ele vai te socorrer Deus tá abrindo porta hoje pra você Não importa o que está passando Não importa o que está passando Ele manda te dizer Que a tua bênção hoje pra você Que a tua bênção hoje está chegando Acredite que a vitória você vai receber Acredite que a vitória você vai receber Acredite que a vitória você vai receber